Ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja E há uma promessa de Jesus Ele disse, e os portões do inferno não prevalecerão contra ele Lembra-me, lembra-me esse versículo, lembra-me Esta pedra edificarei a minha igreja E as portões do inferno não prevalecerão contra ela Viram aí a nossa resiliência em Cristo? Ele não disse que o inferno não te atacaria Mas o que Ele prometeu foi, não prevalecerão E as portas do inferno não prevalecerão contra ela E Ele vai mais, disse, te darei as chaves do reino dos céus O que ligares na terra, será ligado nos céus E tudo o que desligares na terra, será desligado nos céus Significa que quando você fala uma coisa aqui na terra O céu vai apoiar essa coisa Deixa eu dizer, quando diz tudo o que ligares A palavra ligar aí Significa tudo o que vocês permitirem Aqui na terra O céu vai vindicar Se você, significa a palavra vindicar Corroborar, confirmar Se você disser, a partir de hoje Haja luz na minha família O céu vai trazer luz pra sua família Tudo o que ligares O que ligares na terra Será ligares no céu E aí quando diz tudo o que ligares A palavra desligares aí Significa proibir E tudo o que tu proibires Se disseres, a partir de hoje na minha casa Nenhum demônio entra Em nome de Jesus Não virá mais A partir desta noite Nenhum feiticeiro sobrevoará o quintal da minha casa Em nome de Jesus Assim será Não vão voar mais Aquela palavra vai ficar a rodear Vai ficar penil A palavra vai ficar no espírito A trabalhar Será a partir de hoje Nunca mais serei derrotado Em nome de Jesus A partir de hoje Eu declaro meu bairro Pertence a Cristo E cada mulher Cada homem Tem um coração aberto Para o evangelho Nós temos que aprender A falar como reis Não como vítimas Aprender a falar Usa a tua língua Esses conceitos Ligares e desligares São conceitos Governamentais E também estão ligados A área de direito Não tem nada a ver Com psicologia E com sentimentos É como quem vem Contra dizer assim Fecha essa porta Fecha Abre Abre Acabou Hoje é a autoridade E você foi dado Por Cristo Essa autoridade Hoje Para usar a sua boca Como volante Para guiar a sua vida Para guiar a sua vida Será o resultado Será o resultado da palavra Abre Acabou Acabou